Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática da Beste. Peço aí que quem ainda não se inscreveu, por favor se inscreva para compartilhar de conteúdos diários aí, tá bom? Curte e compartilhe a publicação também. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre os vértices, arestas e faces. Aqui, pessoal, eu vou ensinar vocês a identificar o que é um vértice, o que é a face, o que é uma aresta. Na hora de contar, né, as pessoas erram muito e é muito simples. Vamos lá, na primeira figura aqui nós temos uma pirâmide com base quadrangular e aqui, ó, já está identificado o vértice. O que é o vértice? É a união de duas arestas. Ó, aqui é um vértice, aqui eu tenho outro vértice, onde eu faço bolinha, ó, aresta, tá vendo? É o pauzinho, que eu chamo, falo que é pauzinho, que compõe a figura. Aqui eu tenho outro, tá vendo aqui? Aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro, ok? Então significa que eu tenho quantos vértices aí? Eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Face. Face são os lados da minha figura. Eu preciso contar todas as faces da minha figura. Eu preciso contar todos os lados da minha figura. Pra vocês terem uma boa visualização, ó, olha essa caixinha que eu tenho aqui, ó. Como é que nós vamos contar, é, né, a face dessa caixinha? Eu vou contar em cima, eu vou contar embaixo, eu vou contar de um lado, do outro, desse lado e desse lado. Então, quantas faces eu tenho, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis faces. Certo? São todos os lados. Aqui eu tenho, ó, um, dois, três aqui do lado, na frente, quatro, cinco, que é o ponto de apoio, certo? Aresta. Aresta são esses pauzinhos aqui, ó. É o que compõe, o que forma a figura, é a aresta. Como é que a gente faz pra poder contar a aresta? A maneira mais prática, ó, eu vou cortando e vou contando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dessa maneira, pessoal. Olha aqui, ó, no meu cubo. O vértice, ó, é a união, sempre nas extremidades, ó. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, 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 outro. Então, eu tenho oito vértices. Face, essa figura aqui, ó, parece com essa figura que eu dei de exemplo pra vocês. Então, eu tenho seis faces, que nós acabamos de contar. E a aresta, ó, eu vou contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho doze arestas, tá vendo? Não é difícil, pessoal. Vamos ao exercício aí. Determine as vértices, arestas e faces. Vértice, pessoal, vamos contar de novo, ó. Minhas extremidades aqui, ó, união de duas arestas, eu tenho vértice, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O desenho não tá perfeito, mas tá dando pra entender. Face, pessoal, esse desenho aqui, ó, parece com esse aqui mais uma vez, tá vendo? Então, eu tenho seis faces. Arestas, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze arestas, tá vendo? Vamos aqui. Vértice, pessoal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vértices. Face, ó, eu tenho essa parte de trás aqui, ó, que tá vendo? Pelo ponto de lado, você consegue ver que tem duas partes atrás. Três na frente, ó. Um, dois, três, lá atrás mais duas, quatro, cinco. E a base, seis. Agora aresta, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E dez arestas. Espero que tenha ajudado, tá bom? Um beijão. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Obrigado.